Abertura Abertura Já não deve tardar muito para sair Segundo me disseram final ainda deste mês Ou início do próximo Portanto veremos então como é que vai ser Mas entretanto aqui para esta simulação Vamos usar então como de costume as saquetas Do Euro 2020 Em que naturalmente como sempre fazemos Vamos atribuir então as seleções Às equipas portuguesas Continua aqui a mesma lista Já sei que pode haver alguns de vocês Que acham que um determinado Seleção não fica lá muito bem com um determinado Mas como sabem é muito complicado Por exemplo o Sporting é complicado Porque equipas de verde é muito difícil encontrar Aqui nas seleções Acho que nem sequer há aqui Uma equipa mesmo que jogue de verde Mas pronto malta Vamos então começar Vamos deixar aqui o papelzinho Fazer aqui uma parte Por causa do que aconteceu na jornada anterior Em que vocês repararam E bem que eu cometi-lhe um erro No jogo do Benfica Em que o Benfica deveria ter terminado empatado Mas no final Quando eu terminei Parecia que tinha perdido Mas não Obviamente que tinha empatado Fruto lá do emblema Se não me engano E por isso mesmo Malta não se preocupe Aqui não é como na realidade Em que se um jogo acaba Já não há Mesmo que haja algum erro Não há volta a dar Aqui neste caso Obviamente há volta a dar O Benfica até Acho que ficou com 3 pontos Naturalmente com o empate Ficaria com 4 Portanto no mínimo Vai com 4 Para esta jornada Obviamente se conseguir Aqui uma vitória Passa para 7 Um empate 5 Ou então mantém os 4 pontos Vamos lá ver então Como é que corre Malta Os resultados também Obviamente que foram No final também Havia lá uma alteração De resultados Eu troquei lá duas equipas E obviamente que agora Também já está tudo retificado Agora sim que está tudo retificado Malta mas já sabem Se acontecer algum erro Aqui também Nesta simulação Que pode acontecer Enfim eu não sou infalível Mas enfim Também tem que ter mais cuidado É verdade Mas pronto Já sabem que se acontecer alguma coisa Avisem nos comentários Porque de certeza absoluta Que vai ser retificado Vamos lá então começar Malta Portanto boa sorte Então para as equipas Já sabem as regras Não é Cromo de jogador Um globo Cromo de guarda-redes Defende um possível globo Emblema não só Defende um possível globo Como também Retira um globo Já marcado Se for necessário Claro Se for Já marcado A equipa adversária Vamos lá então começar Malta Celebrações Lembrar que não contam Aqui Olha começamos exatamente Com uma celebração Que é da França A França que estaria atribuída ao Porto Mas como sabem Como eu disse Celebrações aqui Não contam Temos então aqui Turquia E agora vamos aqui à lista Ver onde é que anda a Turquia Turquia está para o Marítimo Marítimo então marcar Frente ao Estoril Bélgica Bélgica está para o Portimonense Portimonense Que joga Frente ao Passos Portanto 1 a 0 Para o Portimonense Guarda-redes De Macedónia Se não me engano Isto é Não, não é guarda-redes Não, o Nikolov Parece tanto de guarda-redes Mas não Não é guarda-redes Sim, o Violeta Portanto o Macedónia Eu acho que era para o Braga Veja agora Exato, Braga Portanto um gol para o Braga A marcar frente ao Vitória Portanto aqui o Derbinho Já um gol para o Braga E Turquia novamente E a Turquia desta vez É para o Marítimo Portanto o Marítimo começa bem A ganhar já 2 a 0 Ao Estoril Vamos à segunda saqueta Croácia Croácia esta é fácil Nunca me esqueço O Achadrazado Portanto o Achadrazado Vai ter que ser para o Boa Vista 1 a 0 frente ao Vizela Depois temos a Messica com Duda Portanto isto é Esvováquia Não é Esvováquia Era para o Benfica Portanto aqui o Benfica Começa já a ganhar 1 a 0 para o Benfica Frente ao Tondela A Espanha Uma das equipas Que não tem equipa Portuguesa atribuída Tal como Portugal Temos País de Galos Já agora País de Galos Está para o Moreirense O Moreirense Onde é que ele anda Está aqui para cima Frente à Bessado Depois temos novamente Galos Portanto dois seguidinhos Aqui com o Brooks E o Williams Portanto 2 a 0 Para o Moreirense Frente à Bessado Vamos à terceira saqueta Novamente Esvováquia Isto quer dizer Que é novamente um gol Para o Benfica Depois temos Celebração País de Galos Não conta Suécia Equipa de Amarelo Portanto Amarelo Ora a Suécia Está para o Passos Que vai empatar Frente ao Portuguesa Inglaterra Equipa de Brancos Não me engano Exatamente Para o Vitória Empata aqui Frente ao Braga E por fim Parece-me que tinha menos Um cromo isto Mas se calhar não Estou aqui enganado Selic da Turquia Ora a Turquia Novamente aqui Para o Marítimo Correu muito bem Três cromos da Turquia Ajudou aqui o Marítimo A ganhar ao Estoril Vamos à quarta Se não me engano Bélgica Também já tivemos E foi aqui para o Portimonense 2 a 1 Portimonense volta a ganhar Temos então aqui Da República Checa Ora bem O Docal República Checa República Checa Aqui no fundo Vizela Vizela empatar Frente ao Boa Vista Depois temos País de Galos Guarda-redes Danny Ward Vai servir para defender Um gol aqui Da Bessade Suíça Suíça eu acho que era Para o Braga Exatamente Braga novamente a ganhar 2 a 1 E depois temos Polónia Ora Polónia era para quem? Santa Clara Santa Clara está aqui A marcar frente ao Gil Vicente Neste momento Sporting e Porto Ainda não marcaram Curioso Não marcaram quer dizer Nem sofreram Nada Os jogos continuam a zeros Temos Espanha Espanha como eu disse Então não está atribuída a ninguém Fabiano Ruiz com Tiago Temos Escócia Olha a falar Cá está Escócia vai ajudar o Porto A marcar frente ao Aroca Depois temos Dinamarca Que vai ajudar o Benfica Portanto 3 a 0 para o Benfica Bélgica Portimonense aumenta a vantagem Com o Witzel E chega aqui Kylian Mbappé A marcar frente Também ajudar o Porto Claro Frente ao Aroca Portanto 2 a 0 Vamos lá então A sexta saqueta E temos celebração da Escócia Mas como sabem Por acaso Celebração da Escócia E da França As duas equipas estão Atribuídas ao Porto Mas claro que não contam Temos Itália Itália E tal era para quem Bessado Mas cá está Não marcam Porque está aqui Daniel Ward Para defender Depois temos Zalai Isto Hungria Para o Sporting Cá está Acho que houve alguém Eu li o comentário Que alguém dizia Não faz sentido A Hungria Estar atribuída ao Sporting Acho que faz todo o sentido Porque a Hungria É das poucas seleções Que tem um verde Vejam bem É das pouquíssimas seleções Que tem verde E por isso Acho que faz todo o sentido Atribuir ao Sporting Visto que nas seleções Não temos nenhuma seleção A jogado verde Polónia Glick Polónia 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 Já saiu já Santa Clara Exato 2 a 0 E a Finlândia A Finlândia Eu acho que é para o Famalicão Exatamente Portanto parecia que o Sporting Estava aqui já encaminhado Para uma vitória Mas aparece aqui o Vaisanen A ajudar o Famalicão Vamos à última saqueta Ora Portugal E vinha bem Ganda cromo Malta Cristiano Ronaldo João Félix Muito bom Talvez um dos cromos Mais valiosos Aqui desta coleção Considerando Lá está Todos os cromos Serão iguais Supostamente Mas considerando Que as pessoas Querem qualquer coisa Do Cristiano E mesmo agora Do João Félix Claro Portanto Rússia Rússia acho que é o Vigil Vicente Mas vou confirmar Exato Portanto vai reduzir 2 a 1 Itália Bessada Agora sim Vai reduzir 2 a 1 Também Temos França Porto aumenta a vantagem 3 a 0 E terminamos Com um golo Para o Braga Não é? Exato Macedónia O Bardi Portanto 3 a 1 Termina até o Braga A ganhar A vitória E pronto Malta Portanto mais uma jornada Terminada Espero que não tenha cometido Aqui qualquer erro Curiosamente desta vez Não veio qualquer emblema Ao contrário Da jornada anterior Em que vieram muitos emblemas Desta vez Zero emblemas Mas pronto Malta Guarda-redes também Acho que só serviu um Não sei se saiu mais algum Mas já sabem Que se me passou algum Guarda-redes Que eu possa ter considerado Como gobo É avisar Malta Resultados finais 2 a 1 Do Moreirense A Bessade 3 a 0 Do Marítimo Ao Estoril Um empate entre o Boa Vista E o Vizela O Porto a ganhar 3 a 0 Ao Aroca Se não me engano O Porto está em Vita Que está a correr muito bem Aqui as simulações Ao Porto Ao contrário do Sporting O Sporting está aqui muito mal Na realidade é bem diferente Claro Mas aqui não consegue Acho que só conseguiu ganhar A primeira jornada Mas também não dou certeza Teria que verificar Mas vocês também podem dizer Mas acho que sim Acho que o Sporting Só ganhou a primeira jornada E a partir daí Ou derrotas Ou empates Eu acho que teve duas derrotas Ou uma derrota e um empate Não sei Mas acho que foram duas derrotas E agora um empate Portanto o Sporting Parecia que estava a ganhar Com este cromos do Zalai Mas entretanto Aparece aqui na Finlândia Curiosamente não tem saído Muitos cromos É da Holanda Que a Holanda é a outra equipa Que está atribuída ao Sporting Depois aqui o Benfica A ganhar 3 a 0 Ao Tundela Daqui um 3 a 1 Do Braga Ao Vitória 2 a 1 Do Santa Clara Ao Gil Vicente E um 3 a 1 Aqui do Portimonense Ao Passos de Ferreira Terminada a simulação Peço que deixem o gosto Essencial Para continuar a motivar A mostrar mais Daqui no canal E se forem novos Aqui no canal Subscrevam-me Para assistir logo Que saiam novos vídeos Agora estou a ver Os resultados da jornada De hoje E a classificação Já refletindo Esses resultados Qualquer erro Que encontrei aqui Ou durante o vídeo Agradeço que me informem Para que a tabela Classificativa Seja retificada No próximo vídeo Por hoje ficamos por aqui Mas conto convosco Para a próxima jornada Fiquem bem Tchau 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 Tchau